Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal HildoJr013 e hoje chegou o dia passamos dos minutos quilômetros, chegou o dia da primeira revisão da Phaser da Smurfette e olha o friozinho chegando, temperatura baixa, a luz do Blueyflex já apareceu, então para você ainda que nunca aconteceu no Tom Auto, quer comprar o que você já tem e quer saber mais sobre essa tecnologia, isso aqui em dias muito frio, essa luzinha no painel aqui do sistema Blueyflex acende e o que acontece? Enquanto ela não apagar, se você engatar a moto ela vai morrer, é uma forma de segurança, uma proteção da moto até ela atingir uma temperatura ideal para que você possa rodar sem ter perigo para você na segurança e segurança para o motor mesmo, não demora muito a questão de 15, 30 segundos ela apaga e aí você já pode seguir. Lembrando também que logo em dias bastante frio logo no comecinho sai devagarzinho, não sai dando pau, andando forte, depois dos 2, 3 quilômetros a moto já esquentou, já dá para você andar legalzinho. Mas quando essa luz acende, mais ou menos uns 15, 20 segundos ela apaga, a tecnologia Blueyflex mostrando para você, pedindo para aguardar um pouquinho até ela atingir uma temperatura e você poder andar normalmente. Beleza? Daqui a pouquinho, mais tarde que agora é cidinho, e aí vamos levar lá para a primeira revisão. Se você não é inscrito ainda, se inscreva-se e acompanhe os nossos vídeos. Ainda essa semana tem vídeo aí com o R3 e com outros modelos de Yamaha. Beleza? Estamos aqui, 10 horas da manhã, agora na concessionária HP Motos em registro. A Fraser chegou, é a hora da primeira revisão. O painel marcando 1049 quilômetros e agora é aguardar fazer o checklist inicial. Eu vou deixar ela aqui, vai passar a tarde e no final do dia eu mostro para vocês aí quanto ficou e o que foi trocado. Tá bom? Mais um pulinho no vídeo e agora o que foi trocado nela e os valores. Tchau, tchau, tchau. Essa aqui é a tabela de preço das revisões da Fraser. Lembrando que pode variar de estado para estado, de concessionária para concessionária. no caso aqui da HP Motos no interior de São Paulo, na cidade de registro, esses são os valores que está aparecendo agora. Fala galera, essa aqui é a nota fiscal da primeira revisão. Só dobrei em cima aqui, você mostra os dados como endereço, documentos. está dobrado. Mas aqui está o que foi trocado. Só queria colocar o 20W50, óleo mineral. Eu pedi para colocar o semi-sintético conforme o manual. e aqui está, ó. São dois frascos, né, entre dois litros. Na verdade cabe um pouquinho, sobra um pouquinho. Se me engano é um litro e oitocentro na moto. Mas aqui óleo é uma lube semi-sintético 10W40. Tanto 10W40 como 20W50, é aceito na moto. Está os dois no manual. Aí a trocada do anel de borracha, o elemento do filtro de óleo, gacheta do dreno e os anéis de borracha. Mais uma vez aqui, o foco no que foi trocado. E o valor, 135, aí teve 10W de desconto, vamos dizer assim. Valor final, 125 reais, conforme aquela planilha que mostrou quase agora no vídeo. 125 reais o valor da primeira revisão. Lembrando que o valor não é tabelado em todos os estados do Brasil e também depende da concessionária, tá bom? Então depende do estado que você está, da concessionária, vai ter um valor. No meu caso aqui, é 125 reais. Já vi vídeos de pessoas que pagaram menos, outros pagaram até mais. Deixa um comentário aí se você já fez a primeira revisão, quantos que você gastou, tá bom? Então mais uma vez o que foi trocado. E o valor. Logo agora em seguida no vídeo, vai mostrar um link aí para outros vídeos do canal. Lembrando que se você não é inscrito, deixa o teu like, inscreva-se no canal e acompanhe os nossos vídeos. Beleza? Obrigado pela visita e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.